Música 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 Valeu Charlles, valeu Charlles E aí É Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 , vamos lá. 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 Trabalha! Trabalha! De frente, Barcelona! De frente! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Trabalha a bola, Barcelona! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Nikuz ali! Nikuz ali! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Trabalha a bola! Concentração, Barcelona! Concentração! Trabalha a bola! Concentração, Barcelona! Pode vir, pode vir, Thiago! Novelão! Diminui o Novel! Diminui! Alô! palabra, Pablo! Alô! 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 Rafa, olha o fundo Olha o fundo do campo Me conhece lá? Olha o fundo lá no Rafa Desce aí A bola vai passar aí não, cara Olha essa segunda bola Olha essa segunda Paulão, ali no meio O Wilson assim pra subir O Wilson assim pra subir Não pode Fazer, fazer Fazer Olha aqui, ó Vem com o Wilson, subiu no meio Paulão Vai no meio, vai subir essa bola aí, ó Vai disparar essa bola, cara Alessandra Sai pra ser, ó Sai, Barcelona Sai Sai, Barcelona Vamos jogar Vamos jogar Calma Vamos jogar Trabalha essa bola Vamos trabalhar essa bola, né E aí, Paulão Rafa, 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 eu vou rápido É bom, Rafa Rafa Rafa, 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 Rafa Rafa, Rafa Rafa, Rafa E vai! Vai! Ei, Zaque, Zaque! Ei, Zaque! Ei, Zaque! Vai lá? Vai! Eu não! Vai, Zaque! Sai, Barcelona! Sei! Sai, Will! Diminui! Sai, Barcelona! Sai, diminui! Diminui! Sai, Ovelã! Eee, não tirem o pé, não, caralho! O pé era maluco, cara! Ô, Paulo! Ô, Paulo! Ô, Paulo! Senta aí, porra! Ô, Paulo! Ô, Paulo! Ó, Paulo! Ô, Paulo! Pega a bola aí, a bola! C'est aqui? C'est aqui, bata? Cope! Cê se acertou? Cope! 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 Vem embora, Thiago! Vem embora, Thiago! Não discute com esse arco! Não discute com ele! Não discute com esse arco! Não discute com ele! Olha aí, boy! Zelão! Só cê! Só cê! Leva pra cima, leva pra cima! Will, não respeita a habilidade! Leva dentro! Não vai jogar! Faça o fundo, Tiago! Gol! Olha a volta, não marca a bola! Olha a volta! Vamos lá! Vamos lá! Pessoal na sua! Vem lá! Vem lá! Pessoal! Vem lá! Não! Marca por trás! Marca por trás! Vem lá! Marca por trás! Nonfiou! Aí, delira! Obrigado, Alessandro. 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 Sem falta, bigode, diminui Só cerca, só cerca Vai adiantando A marca, a marca, a marca A marca, a marca, a marca A marca, a marca, a marca A marca, a marca A marca, a marca 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 Não, não xinguei, não! Não xinguei, não! Vai dar! Qual é a inflação, Barcelona? Não, não! Toca! 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 Vira! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vira! Vai, Thiago! Vai dentro do gol! Vai dentro do gol, Thiago! Dividiu! Dividiu a bola! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Só a bola! Só a bola! Só a bola! Só a bola! Vai, Thiago! Só a bola! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! Vai, Thiago! A bola! Vai, Thiago! Sai, sai, Peixinho! Acredita! Acredita, Peixinho! Vai, Thiago! Vem por dentro, Thiago! Vem por dentro! Vamos jogar! Vamos gravar essa bola! Vamos jogar! Posiciona, Barcelona! Posiciona! Vai, Thiago! Sai, Barcelona! Sai! Sai! Sai, Will! Sai, Will! Sai, Will! Sai, Will! Não pode ir arrastar, não? Acho que era domingo. Não deu pra entender. Pois é, não precisa apitar pro lateral, mas... Sai! 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 Sai, Marcelo! Vai embora! Vai embora você! Vai embora! Dá uma pistão pra ele! Aqui na beirada, aqui na beirada! Passa, Thiago! Vai embora! Calma! Sem falta! Sai, Marcelo! Sai, Marcelo! Thiago, acredite em você, porra! Fala jogada com tranquilidade! Sai, Rivo! Diminui, Rivo! Sai! 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 Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Vamos, Marcelo! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Sai, Caralho! Foi bom! Não muito! Não, assim pode ficar! Tranquilão, tranquilão! Boa! 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 Estou conseguindo ver, no footheel você não está vendo? Não, mas eu não sou footheel não. Cara, eu entendi. Não. É 10 por 10, a nota é 10 por 10. Agora eu tenho uma rádio aqui. Uh! Os dinheiros? Sim, vamos descer. Milagre. É porque eu vou acabar de pagar uma dessas geletas. Fazer geral, Júnior e Japa, não? Hum? Júnior e Japa, não? Júnior e Japa, não? Júnior e Júnior e Júnior e Júnior. Ah, não! Ah, é que pra ter isso. Pô, o que joga na frente? É isso. Vamos jogar, Júnior! Vamos lá, Marcelo! Vai, Japa! Tira, DJ! Vamos pro copo! Vem uma copa! Uou! O melhor jogo foi os três. Marca logo aí! Novelo, marca aí em cima! É aí, Novelo, marca aí! Me puxa pra cá, ó. Tum, tum. 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 Vem uma copainho. Vem pra você. Vem pra você! Eu como velho. Vai embora, governo! Vai embora! Abre o claro! Vai centralizando! Vai centralizando! Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, bota. Aí, 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 vai atrapalhar mais gente. Valeu. Ele? Pode ficar antes disso. Vai, peruca! Vai, peruca! Vai, peruca! Vai, peruca! Vai, peruca! Tá aqui o quê? Tá aqui o Renan vai bater a sala. Tá aqui. Renan, volta pro gol, Renan. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Vamos, Elson. Aí, vai dar o Jarvis. Dá o Jarvis. Toma, mano. Triserno, cara. Não, ué. Meio, calma pra ver. Boa! Boa! Olha esse ando lá. É! Ai, vai dar mais um. Vai dar mais um. Tira a frente, pôr! Tira a frente, pôr! Tira a frente, pôr! Boa, Renan! Vamos, Jarbas, vamos, Jarbas, vamos lá, Jarbas! Jarbas! Tira! É lateral, é lateral! Moleque novinho, tá? Moleque novinho, tá? Vou segurar! Incerra! Patrick, vou segurar! Tira! Tira! Vamos, Jarbas! 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 Valeu, Jair Vamos, Jarbas Aí, aí, tá atrapalhando aí, ó Parcerinho, tá atrapalhando Mesmo em cima! Mesmo em cima! Sai, Jair Sai, sai Ele arrasta legal Os dois É isso, nosso amarelo Tá também Ô, bota O japonês gosta de uma provocação, mano O japonês gosta de uma provocação, mano Perfeita aí Perfeita aí Calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma Calma, 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 calma Vambora, vambora, vambora! Segura, segura, segura! Tira, tira! Volta aí, japonês! Volta aí! Vambora, vambora! Volta, pô! Tira a ferra aí! Tira! Ô, Poupi! Chama, pô! Ô, Poupi! Chama o cara aí, pô! Tá sozinho! Chama aí, pô! Chama aí, pô! Chama aí, pô! Poupi! 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 Tá acabando! Caralho, dramático, pô! Poupi! É... Raja! Coração, amigo! Poupi! 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 Coupi! Poupi! Sai da área! Sai da área! Sai forte! Sai da área! Poco sozinho! Poco sozinho! Tira, peio! Vai já! Mande da pressa, caramba! Vamo! 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 Caramba! 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 Chora! Caramba! Segunda é nossa, pô! Caramba! 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 Vamos queimando! 2x1 queimado, viramos, porra! 1x1 queimado, viramos, 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 viramos! Acabou! 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 Caramba! Caramba, Titinho! Porra, moleque! Acabou! Pediu a bola, pediu a bola! Acabou! Porra, Tiquinho! Porra, moleque! Porra, moleque! Porra, moleque! Não adianta não, meu irmão! Cadê o cabelo azul? Ô, Cabão, não espeta aí, Cabão! Porra, moleque! Porra, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Caramba, moleque! Joga, vai pra aí, velha! Tá boa! Vamos lá! Obrigado.